Música A Polícia Militar de Pernambuco, preocupada com a propagação do coronavírus, vem alertar você, policial militar, acerca de alguns cuidados especiais para iniciar o serviço de uma maneira mais segura. Higienizando de forma correta a sua viatura, motocicleta e outros tipos de meios de transporte da instituição. Estamos aqui com o soldado de Sérgio Rocha, da gestão de frotas da Diretoria de Apoio Logístico da PM, que vai mostrar passo a passo a maneira mais segura de se evitar a contaminação por bactérias, fungos e vírus. Bom, vamos começar a mostrar o material que a gente vai utilizar. Primeiro, vai ser necessário usar um pano, que pode ser umedecido com água e sabão, álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1%. Para fazer seu próprio hipoclorito, é só misturar 4 colheres de chá de água sanitária para cada litro de água e aí a sua solução estará pronta. Depois que sua solução estiver pronta, podemos depositar a substância num frasco como esse e começar a limpeza. De início, vamos higienizar a chave do veículo, logo em seguida o cartão de abastecimento e os rádios transmissores. Logo após, é necessário manter sempre limpo os locais onde mais colocamos as mãos, como maçanetas, os botões de acionamento dos vidros e do retrovisor, assim como os botões do tabeliê, que acionam os dispositivos sonoros e luminosos utilizados durante o serviço operacional. Não esquecer também de limpar bem o volante e as chaves de setas do limpador. Na lateral do banco, limpe a alavanca de câmbio, o freio de mão, o atacador do cinto e o próprio cinto. Na parte superior, não esqueça do parasol e dos botões que ligam a luz interna do veículo. O mesmo produto também pode ser usado para limpar os demais acessórios do carro. E para manter os veículos assim sempre limpos, é necessário também que você mantenha a sua higienização pessoal, lavando bem as mãos e os braços com água e sabão ou álcool a 70%. Lembrando de deixar os vidros da viatura abertos para a circulação do ar. Seguindo essas orientações, você diminui e muito o risco de contaminação pelo coronavírus. Música Música